Boa noite, bem-vindos a mais um TV Calafrio. No programa de hoje vamos conversar com um roteirista da nova geração. Ele vem contribuindo em muito com as revistas Mestres do Terror e Calafrio e está com um projeto muito interessante no Catarse. O grande Rogério Faria é o nosso convidado de hoje, logo depois da vinheta. Para, 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 para. Não vamos começar o programa ainda. A gente tem que fazer um agradecimento muito especial aí com relação ao programa da semana passada. E aí Daniel, do que se trata esse agradecimento aí que a gente quer fazer antes de começar esse programa? Pô, Cássio, não dá para deixar de fazer, né, cara? Um agradecimento especial aí para todos os espectadores, ok? Para a galera que se juntou e principalmente para o Will. Galera, o programa da semana passada bateu todos os recordes de audiência. A gente, antes da meia-noite, já tinha completado 200 visualizações, foi o recorde de likes até o final da transmissão. Obrigado a vocês, que continuem sempre assim, que vamos trazer muitos convidados especiais, muitas conversas especiais, muitas conversas inesperadas. Vamos falar sobre lançamentos, vamos falar sobre carreiras, vamos falar de muitas coisas aí, pessoal. E queremos agradecer que continue sempre assim esse crescimento de audiência. Não que até agora eu e o Cássio não trabalhamos por isso, para chegar nisso, mas foi surpreendente o que foi a condição na semana passada. Muito obrigado a todos vocês aí. É isso aí, galera, sim. Faço minhas, todas as palavras do Daniel. Um outro item que a gente teve, que eu fico sempre medindo, o Daniel sempre me pergunta também. A gente bateu, simultaneamente assistindo ao programa, 46 pessoas. Nunca tinha acontecido isso. Então, assim, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agradecer o pessoal do Trek Brasilis, que participou. Eu já me inscrevi no canal da galera lá, é muito bacana. Quem curte Star Trek, se inscreve lá. E a gente teve assim, foi um chat, uma constelação. Então, galera, muito obrigado aí. E vamos então agora... Cássio, para, 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 para. Então, já que a gente falou do Trek Brasilis, né? Tá aqui, ó. Esse aqui foi o grande trabalho... do Will com a turma do Trek Brasilis, tá? É um livro fantástico, um guia da série, cara, da franquia Jornada nas Estrelas, tá? Totalmente a parte artística, totalmente coordenada pelo Silvio Alexandre, que estava conosco no chat, e pelo Will. Então, gente, assim, não cabe... A gente não vai conseguir agradecer a todos que estavam lá. Muita gente nova chegou. Foi muito bacana aquele programa. Vamos trabalhar por isso. o Franco, o Sam Merg, o professor Nobu. Ah, exatamente. Franco, Sam, teremos vocês aqui, hein? Vamos, vamos trazer o Nobu também. O Nobu tem uma experiência acadêmica fantástica nos quadrinhos. Galera, muito obrigado. Assim, foi um programa... Como eu falei, em cima do que a gente está trabalhando. Mas foi uma surpresa muito grande para nós, o carinho, o feedback e aquele lembrete. Se você não está assistindo na terça-feira, aqui, às 21h do programa, durante a sua Premiere, você está perdendo aquela conversa no chat, que foi o que tornou o programa muito especial. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Foi isso aí. Para você, vai aí aquele lembrete. Se você está assistindo esse vídeo, e hoje não é terça-feira, 9h da noite, você perdeu a estreia do programa, a transmissão da Van Premiere. Então, você não está podendo participar do chat. Eu vou deixar uma dica para você. Esse programa vai o ar todas as terças, às 9h da noite. E eu, Daniel, nosso editor predileto, e quase sempre o nosso convidado, fica ali no chat, trocando ideia. A gente tem um encontro toda terça, muito bacana, às 9h da noite, no chat de transmissão do TV Calafrio. Boa noite, Daniel. Muito bem-vindo aí. Obrigado por mais essa participação aqui. Beleza, Cássio. Obrigado a você aí pelo convite. Vamos tocando aí mais um programa de Calafrio, mais uma terça-feira. Boa noite aí também para vocês, espectadores. Obrigado aí pela presença, turma aí do chat. Vamos aí assistir o vídeo e ficar conversando aí durante o chat, certo? E só lembrando, todo mundo aí, então, eu fico passando aqui embaixo. Está vendo aqui esse endereço de e-mail? É o endereço da revista Calafrio. Através desse endereço aqui, você entra em contato direto com o nosso editor. É ele que vai ler o seu e-mail, vai responder para você e vai te indicar uma loja para você comprar a sua edição de Mestres do Terror e ou Calafrio. E se não tiver uma loja perto de você, ele mesmo faz o envio da revista e ainda dependendo aí do seu xaveco, ele manda uma edição autografada, hein? É isso, Daniel? É isso aí, o carinho dos leitores tem que ser retribuído e é esse carinho que é o maior combustível para esse projeto, certo? Joia! E aí, quem é o nosso convidado hoje, então, Daniel? Poxa vida, Cássio! Esse é um jovem escritor aí, tenho muito a falar. Ele foi um dos primeiros aí que entrou no projeto, se agregou, curte as revistas, queria participar, trouxe artistas bem bacanas aí para estar junto, bons nomes e tal. E aí a gente vai conversar hoje aí com o grande aí Rogério Faria. Chega aí, Rogério, vem conversar com a gente. E aí, boa noite, pessoal, boa noite, Cássio, boa noite, Daniel, boa noite, quem está acompanhando a gente aí, quem está no chat com a gente. É isso aí, estou muito feliz de estar participando aqui do programa, agradeço o convite de vocês. Beleza. O Rogério. Eu quero falar assim, meu caro amigo aí no chat, esse Rogério Faria, não é aquele primo do seu cunhado lá que você conhece, esse Rogério Faria é um grande escritor, certo? Está com a gente na Calafiola há bastante tempo, eu posso citar as participações dele. Aqui ele faz uma história sobre folclore, o Corpo Seco, certo? Nessa edição aqui tem os temas centeneiros. Ele está aqui também na Mestre Horror 69, está com uma história que vai deixar todo mundo com medo de pegar uma carona, pegar um olho, ter na estrada. E quem perder, perdeu, porque a gente está esgotada, mas aqui, na primeira participação dele, com a Inc. Vod, o Rogério fez uma grande homenagem ao Mestre Zala. Nessa edição temática de palhaços, a história que fecha a edição é uma homenagem ao Mestre Zala, feita aí pelo Rogério. E Rogério, você já pode começar a contar aí, antes de falar da sua carreira, qual que é a tua relação com a Calafiola, com o Mestre Zala, com o Mestre Zala, essa admiração? Não, 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 pera, 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 não, 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 ainda não, ainda não, eu preciso saber uma coisa antes. Ih, é bom. É, eu preciso saber o seguinte, porque aqui nesse programa, Rogério, a gente tem uma pergunta, todo mundo aqui entrega a identidade secreta. Então, eu tenho duas perguntas que são obrigatórias aqui no programa, uma é no começo e a outra mais lá pra frente. A primeira pergunta que eu preciso saber é o seguinte, aonde é a sua bate-caverna, onde é o seu QG aí, aonde você se esconde pra bolar essas histórias aí sensacionais que você vem mandando aí pra revista? Então, eu moro em Paraibuna, que é o interior de São Paulo, fica na Rodovia dos Tamoes, entre São José dos Campos e Caraguatatuba, e eu moro numa chácara, moro aqui na roça, um lugar isolado, o Corpo Seco, o Lobisomem, o Saci Pererê, essas figuras estão aqui. Tá tudo em volta aí. Tá tudo aqui. E já fazia algum tempo aí, Daniel, que a gente não conversava com alguém que mora assim, em retirado, porque os três ou quatro primeiros TV Calafrio, todos os artistas que participaram falaram, não, eu moro aqui em retirado, eu moro numa chácara, eu moro... Você já percebeu que um monte aí dos maçoteiristas estão nessa, cara? Olha lá, o Jean D'Anton, lá em Macapá. Aquele lá em Guia de Queiroz. O Guia de Queiroz tá ali no interiorzão de Videira, na roça mesmo aí, bora. Aí temos aí o Lilo, no alto da montanha. Cara, esse aí eu já tô perdendo a esperança, viu? Eu já convidei ele mil vezes aqui. Lilo, tô esperando ser aqui, hein? O Cid tá ali em Catanduva, não é tão longe, né? E agora a gente descobre que o Rogério mora no Cid do Picapá Amarelo, hein? É verdade, é verdade. Acorda com o Galo cantando ou não? Acordo com o Galo cantando, durmo com os grilos. Boa, excelente, excelente. Beleza então, Rogério, vai lá, conta pra nós agora a sua relação com as suas revistas, como você veio a conhecer, saber do fato que elas haviam voltado. Diz aí, agora o espaço é seu. Valeu. Então, Calafrios e Mestres do Terror, quando eu era mais jovem, assim, mas ali no final da década de 80 e 90, eu cheguei a ter acesso a alguns exemplares, né? Li alguma coisa e, tipo, moleque, quadrinhos de terror era uma coisa que me fascinava, né? E eu li as histórias e, sei lá, tinha na cabeça que, pô, aquilo ali que eu tava lendo era real, tinha acontecido com alguém em algum lugar. Isso me fascinava, ia atrás dessas histórias de terror. Saía bastante coisa ali, eu acho, ainda na década de 80 e 90, tanto em formatinho também. Então, pra mim, se tinha alguma história de terror escrito, história real, pra mim era real, e eu acreditava naquilo dali. Fez parte, assim, né, dessa minha formação como leitor e tal. Eram umas coisas que, era meio como se a gente estivesse lendo alguma coisa proibida, material que a gente não podia ler, não podia ter acesso. Então, depois a gente perca esse acesso, né, com Calafris e Mestres do Terror, que eu cheguei a ler algumas edições mais antigas. E, então, mais recentemente eu vim descobrir que o Daniel tava publicando essas histórias, ele tava, ele tinha voltado com Calafris e Mestres do Terror, e eu fui convidado pra uma homenagem ao Zala, que eu fiz essa primeira HQ pra ele, nessa homenagem pra ele, que foi organizado pelo Bira, né, o Bira Dantas tinha organizado, ele tinha me convidado pra essa publicação. E daí eu não lembro como que eu fui conhecer o Daniel, que eu fui oferecer pra ele essa primeira história, foi esse primeiro contato que a gente teve. Não sei se eu meti a cara e mandei um e-mail pra ele, não lembro exatamente desse começo aí. isso aí que eu mandei pro Daniel, ele leu essa primeira história, curtiu, né, e publicou nessa edição, e daí começou, já mandei mais outras histórias pra ele, ele foi dando espaço ali, e foi desse jeito, acompanhando Calafris e tal, tanto que eu participo lá, 59, com a história do Corpo Seco, né, eu não tenho mais essa edição aqui, eu lembro que o Daniel me mandava, eu vendia as revistas, ele me mandava mais, eu vendia as revistas, e acabei vendendo tudo, e até eu fiquei sem aqui com a minha Calafris, 59. Até vou fazer um pedido, acho que vou pedir mais uma dela. Acabou, né? Tá, né? Essa próxima que vai esgotar. Tá, eu já vou pedir a nova Mestres do Terror e mais essa aí. E aí, conta aí, a sua trajetória de roteirista, você tem aí associação com os ótimos desenhistas, e aí você mesmo fez contato, né, não houve uma negociação minha com você e depois com os artistas, então eu negociava todas as histórias prontas, isso é muito bom, economiza um belo no tempo aí do trabalho do editor, né, é o que eu recomendo a todos que querem fornecer histórias pra revista. Agora você, eu lembro que a gente já estava em contato porque você comprava algumas revistas e tal, comprava as edições quando eram lançadas, e pessoalmente a gente se encontrou a primeira vez, ainda não havia publicado Histórias Suas, foi no Festival Guia dos Quadrinhos em 2017. Foi a primeira vez que a gente se encontrou, né? Aham. É, lá, eu no Festival Guia dos Quadrinhos 2017, foi a primeira vez que eu participei como autor de um evento de quadrinhos, né, estava com uma mesa lá junto com o Raio Guimarães, né, que a gente estava desenhando umas histórias juntos, e eu mesmo imprimi umas histórias, umas revistinhas, no estilo um fanzine, e levei lá uns dois, três de bis, fiquei lá na mesa com o Raio, o Raio já tinha uma produção pra poder apresentar pro público, porque eu fiquei ali do lado dele distribuindo esses meus fanzines ali, foi daí quando eu conheci você. Isso aí, é, o Raio, o Raio acho que chegou, ele foi publicado até pra lá de Coriscala, né, tem material dele aí, tudo, né, o Galo Costa é dele, né. Isso, o personagem dele. Ele trabalhou agora, ele está com a Maurício de Souza, roteirizando pra eles, está seguindo a carreira dele. Então, eu lembro, eu ainda tenho esses fanzines aí também, né, querido? Esconde isso aí, Daniel. Não, eu quis dizer, esconde, porque daqui a pouco tempo vai estar valendo muito dinheiro isso aí. Ah, e bem, mas aí, tá, aí quem vai aproveitar o valor monetário da minha coleção são meus filhos, eu não me falo de nada. Eu, eu da Calafrio, eu sempre pego duas, Calafrio e Mestre Horror, porque eu sei que uma hora isso aí vai valer muito dinheiro, viu? E como eu já estou ficando velhinho, lá na frente eu vou precisar ter uma... Um resguarde. Uma poupança, né? Exatamente, uma poupancinha e tal. Então... Até, viu, Rogério, eu tenho aqui ainda, eu tenho uma 59, se você estiver precisando, eu estou vendendo, 150 reais. Ainda consegue um autógrafo do roteirista do Corpo Seco, né? É, ainda consigo um autógrafo do roteirista para você. Estão valendo, hein? Então, é isso aí. Quer dizer que antes da Calafrio, você teve só aquela produção independente, Rogério? Não, então, na verdade, já tinha começado a fazer quadrinhos antes. Eu, a minha adolescência sempre foi interessada, né, sempre fui interessada nessa parte criativa, e eu trabalhava ali dos 10 aos 20 anos com editoração de jornais e revistas para o meu tio, e eu escrevia para ele nesses jornais e revistas, e tudo me apontava que eu ia seguir esse destino, né? E só que aquela coisa de moleque com 17 anos, trabalhando em jornal, escrevendo para jornal, fazendo material publicitário, edição de fotos, bastante coisa artística, com 17 anos, fiz teste vocacional, apontava a jornalismo, essa área que você vai seguir e tal, e daí nos últimos seis meses do colegial, eu decidi que eu ia fazer direito. Não tinha relação nenhuma, não tinha parente, fui fazer direito. Passei no vestibular, entrei para a faculdade, e daí eu me afastei desse mundo mais criativo, né? Fui fazer a faculdade, me afastei dos jornais, das revistas que eu estava fazendo, passei em concurso público, fui seguindo, então, dos meus 17, 18 anos que eu me afastei disso daí, fui até os 30 anos longe desse universo, só consumindo, como leitor e público, consumindo bastante coisa, sempre lendo muito, assistindo bastante coisa. Com 30 anos, 31 anos, eu decidi que eu ia ser roteirista de quadrinhos, ia começar ali do zero, porque eu moro aqui em Paraibuna, com 15 mil habitantes, não tinha nenhum contato, não tinha ninguém do meio dos quadrinhos, e para mim parecia um negócio inalcançável. Mas eu falei, eu vou meter a cara e vou ver onde que dá, onde é que eu chego com isso daí. Então, foi com 31 anos, fui fazer uns cursos por EAD, porque aqui também não tem acesso a esses cursos, fui fazer um curso por EAD, daí que eu conheci o Raimundo Guimarães, num dos cursos. Primeiro eu fiz, foi um curso do Senac, primeiro eu fiz esse curso com o Primágio Mantovi. Acho que vocês conhecem, o Primágio Mantovi é um mestre do quadrinhos nacional, uma grande lenda do quadrinho, e muito generoso, ele foi muito influente nesse meu começo, ele que me deu o pontapé que eu estou com a marca na bunda até hoje, e seguindo em frente. Então, eu fiz o primeiro curso com ele, e depois eu fiz de novo esse curso com o Raimundo Guimarães, então eu lembro que na época o Raimundo Guimarães até mandou um e-mail para o Primágio, perguntando, pô, quem que é esse cara que fica perguntando tanto no curso, e participando tanto, daí o Primágio falou, ele é legal e tal, e me ajudou ali, né? Tanto que depois, eu fiz o curso com o Primágio, fiz com o Raimundo Guimarães, e depois eles me indicaram para dar esse curso no Senac, para o EAD, então eu acabei dando uma aula lá, quando eles não puderam participar. E daí o Raim me chamou para, daí eu comecei a fazer, na verdade eu fiz uns dois quadrinhos institucionais aqui, para a Fundação Cultural aqui de Paraibuna, né? Que a gente apresenta a Fundação Cultural e tal, e daí o Raim me convidou para fazer algumas HQs institucionais, ele era contratado para fazer alguns trabalhos por empresas e até pessoas físicas, ele me convidou para fazer o roteiro, eu fazia o roteiro e ele fazia os desenhos. Tanto que assim, o primeiro quadrinho que ele me apresentou era para a gente transformar a história em quadrinhos, a tese de mestrado sobre cirurgia plástica de um cliente dele. Então foi bem interessante. Não era o Dr. Ray, não, né? Não, não era. Não. Foi bem interessante. Oi? Um tal de Pitangui, só aí. Oh, bicho, esse aí é mestre, né? Dizem, não sei. Mas daí que eu fui conhecer a história do Pitangui também, porque eu entrei nesse trabalho e foi o meu primeiro grande contato com a pesquisa que exige para você escrever um roteiro de quadrinhos. E eu acho, e isso assim me fascinou, porque é um trabalho de você ler bastante coisa dispersa e conseguir juntar nisso daí, criar um contexto para você criar uma história em cima disso daí. Então a gente fez esse trabalho, depois a gente desenvolveu uns outros trabalhos também sobre meio ambiente, fiz um trabalho sobre telefonia celular também. Então foi isso daí. Então eu comecei... Aconteceu o seguinte, nesse meio tempo, em 2013, nasceu o meu filho. Daí o tempo que eu já tinha, que era escasso, virou nada, né? Pela exigência que tem com o trabalho, com a criança pequena, né? E daí eu tinha, assim, o tempo que eu tinha para criar a história em quadrinhos era na hora do banho, na hora que eu estava dirigindo. Eu resolvi fazer um projeto com o Raimundo, né? Com o Raimundo, de tiras de quadrinhos. Então era o tempo que eu estava tomando banho, ou dirigindo o carro, eu criava uma tira e a gente publicava isso na internet, que foi a nossa série de tiros, Os Brasinhas, que era... A gente fazia piada, tirava sarro com os presidenciáveis. Então tinha Didi, que era Dilma, tinha o Zezinho, que era o Zé Serra, tinha todos esses personagens ali, ali, volta de 2014, final de 2013, durou até 2016. Certo. Tem pilotâneas isso aí? Pior que, Daniel, sei lá, fiz uma besteira que eu não sei se eu recupero todas essas tirinhas. Porque quando a gente acabou com o projeto e eu parei de pagar o nome, o site caiu e eu tenho alguma coisa recuperada e... Não sei se eu consigo um dia parar para recuperar tudo isso daí, né? Podia ter sido mais certo para guardar esse material. Mas, sei lá, o Rai não tem isso aí? Não, ele tem. Ele deve ter, assim, eu devo ter todas as imagens. Mas como eu fazia o letreiramento, eu acho que eu perdi essa parte do letreiramento. Então eu teria que recuperar essas tirinhas e refazer o letreiramento delas, né? Pô, isso aí é muito legal, cara. É, ele... É uma foto de um momento da história, né, cara? É muito legal. E se tem uma coisa que é legal em quadrinhos é a tiração de sarro de autoridade, pô. Paródia de autoridade é muito bacana, hein? Foram... Acho que deu mais de 300 tiras que a gente fez, né? E a gente preocupou naquela fase ali, 2013, que eu acho que era a campanha eleitoral, até o impeachment. E as tirinhas encerram ali com o impeachment, que foi quando, conversando com o Raio, eu decidi que já deveria me dedicar a escrever histórias mais longas. Então ali a gente encerra esse projeto de tirinhas em 2016. E daí começa... E eu sempre tive bastante paciência pra construir, assim, esse caminho, esse meu caminho como roteirista de quadrinhos. Então daí eu saí das tirinhas, fiquei quase três anos fazendo tirinhas, então parto pra história de oito páginas. Agora eu vou fazer a história de oito páginas. Então o desafio era esse, conseguir contar uma história, condensar as histórias dentro desse formato. Saiu, assim, bastante coisa que eu poderia ter desenvolvido mais, alguns roteiros que acho que não ficaram muito legais, mas tem umas coisas daquela época que eu me orgulho, assim, também. Eu tenho... Eu tenho essas daqui, mais um dia, que é uma história que eu acho que ficou bem legal em oito páginas, que é sobre um pai de família que ele está vivendo o último dia da humanidade, o meteoro vai destruir a Terra e tudo que ele quer é só ficar com a família dele nesse último dia, né? E esse outro quadrinho aqui também que é Metamorfose. Nele eu... Aqui dá para ver que na capa, né, que tem um quadro do Van Gogh, nele eu faço uma mistura da obra do Kafka, da Metamorfose de Kafka com a vida do Van Gogh, meio assim misturando expressionismo e impressionismo para contar uma história original que tem esses dois artistas que eu admiro bastante. Então, só... Legal isso aí. E... Eu, por exemplo, eu me interessei, eu gostaria de ler, né? E talvez tem alguém no chat também que se interesse e tenha vontade de ler. Como é que a gente faz? Entra em contato com você ou isso aí não tem mais disponível, você só tem a sua edição? Se bem que você vende a sua também, né? Você já falou. Já aconteceu, eu vender a minha, vender para os meus pais comprarem, eu ir lá pegar do meu pai para poder vender para outra pessoa. Então, mas você tem ainda? Você tem ainda para vender? Esses exemplares aqui, impresso, tem pouca coisa, mas eles, os dois estão disponíveis na internet, no site do Tapas, dá para ter umas quatro histórias minhas lá. E teve uma iniciativa recente que a gente fez com alguns artistas de quadrinhos, que é o Coronacom, que é um site que reúne vários trabalhos de quadrinhos. Eu posso deixar os links com você daí disponível. Isso é, aí eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, galera. Isso. Junto lá uns três, quatro trabalhos, assim que eu me orgulho dessa fase. Daí nessa fase, construindo essas histórias, aparece o Daniel na minha vida, né? Que eu tenha essas pessoas, tem ali o Primágio, que é o cara que me dá esse pontapé, tem o Raimundo Guimarães, que eu aprendo bastante com ele, é um cara que fiquei três, quatro anos com ele, desenhando minhas histórias frequentemente. E, assim, foi um aprendizado e um aperfeiçoamento que não teria conseguido sem ele ali naquele momento. E daí aparece o Daniel para eu colocar as minhas histórias no papel, numa publicação. que não fosse aquele fanzine. Histórias originais, porque as histórias institucionais foram impressas. Então aparece o Daniel, ele publica essa minha primeira história do Zala, e eu resolvo mandar para ele essa história sobre o Corpo Seco. Corpo Seco, eu adorei, cara. É, então, porque essa história do Corpo Seco, ela é uma história real, isso daí aconteceu. Porque eu morava na Grota do Saci, antigamente, né? A Grota do Saci. E, assim, é engraçado que o lugar é conhecido como Grota do Saci pelos mais antigos. E eu nunca soube por que aquilo ali chamava Grota do Saci. Tinha lendas sobre Saci ali naquele lugar e tal. Mas um dia estava vindo uma ventania, que estava chegando uma chuva, e, assim, aquele dia houve dois Sacis. e a gente morava numa Grota e a estrada vinha dar direto na nossa casa. A nossa casa estava mais ou menos ali no fim dessa estrada. E daí a ventania veio lá do fundo e você via aqueles dois redemoinhos que vieram lá do fundo até o quintal. Então, assim... Caramba, e você viu? Vi dois Sacis. Caramba, rapaz do céu. E agora... se o Saci chamar, a gente não pode responder. Não pode, né? Então, daí eu vi, assim, os dois... Porque a minha mãe tinha falado, vai lá fora e pega aqueles tênis que vai chover. Tinha dois tênis secando. E daí eu vi os Sacis vindo e ficando ali em volta do tênis e foi, assim, a única primeira, a única vez que eu os vi, né? Mas a Grota do Saci, que eu morava, ele ficava atrás do Morro do Corpo Seco. Aqui em Paraibuna, nesse morro, tem lendas e minha avó, que já é falecida, ela viu o velório, a comitiva que saiu da igreja e levou esse cara para o Morro do Corpo Seco. Inclusive, ela me contou o nome dessa pessoa e eu não posso revelar esse nome porque ele é de uma família muito influente. Tem família. Tem. E daí ela viu essa comitiva que levou lá, o padre levou, colocou ele nesse lugar lá no morro e bens em volta para ele não sair de lá, né? E o Corpo Seco ele fica preso naquele espaço ali e ficou conhecido como Morro do Corpo Seco. Um vizinho meu, que era um dos antigões aqui da cidade, eu nem sei se ele está vivo hoje, se ele estiver vivo, ele deve ter uns 90 anos. A história que eu conto... Ah, deve estar até acompanhando a gente aqui. É possível. O senhor. Esperamos o senhor aqui, hein? Essa história que eu conto ali, ele é o personagem, ele é o protagonista, ele me contou essa história que aconteceu com ele, ele viu e ele descreve, apanhou do Corpo Seco, o vizinho, na verdade, o amigo dele é o cara que apanha do Corpo Seco e descreve. ele sobe lá, ele fala, ó, não sobe lá e o cara sobe. Exato. É uma história real. O que aconteceu, eu conheço as pessoas que viveram aquela história. Agora, agora eu me interessei, porque assim, eu adoro essas coisas, essas histórias aí e eu gosto de ir visitar e ver se é real mesmo, porque eu sou meio santo-médio. Esse lugar aí é ponto turístico, se eu pegar aqui um final de semana falar, ah, vou lá visitar lá, quero ir lá no morro. Tem esse lugar? É um ponto turístico mesmo? A gente pode chegar? Ou eu passo na casa do Rogério e falo, Rogério, me leva lá. Você tem a mãe? Ele não é ponto turístico e a gente não vai lá também. Eu conheço gente que foi lá e se deu mal. Então, Beleza, tá marcado, hein, Rogério? Assim que eu passar esse negócio de que a gente não pode sair de casa, eu vou aí te buscar, você vai lá comigo. Ah, tem que ver se eu vou ter coragem de ir lá, não. Mas se você chegar aqui, se você chegar aqui na cidade e perguntar onde é o Morro do Corpo Seco, não sei talvez se os mais jovens vão saber, né, mas alguém de meia idade, se você for no mercadão de Paraibuna aqui e perguntar onde que é o Morro do Corpo Seco, eles vão apontar pra você, dá pra você ir lá e subir. Dá pra ir de carro ou não? Tem que subir a pé? Tem que subir a pé, porque o carro não chega até lá, lá é um matagal mesmo, né? Ah, então eu já vou desistir porque assim, eu ia morrer pelo aspecto físico mesmo, eu não tenho mais físico pra subir um morro a pé, não. Olha a parte boa, o saci não vai conseguir te carregar. Ah, e outra coisa que eu queria perguntar, então, Rogério, você falou que você viu dois sacis e tinha um par de tênis lá. Isso. Isso eu já ia ficar lá de olho pra ver, porque os sacis eles iam brigar, porque se os dois tivessem a mesma perna, ia dar pau pra ver qual que ia pegar o tênis. Ia ter duas pernas esquerda pra pegar um tênis esquerdo. Mas acho que não era o número deles, porque eles rodaram ali em volta, rodaram e foram embora. Ou não gostava, porque era um tênis bem simples, não era de marca nem nada, acho que eles não curtiram. Então, mas isso aí já rola uma história aí, hein? Você podia roteirizar essa história, essa sua história. Sim. Dá pra puxar outra história daí. Outra história real, né? Exatamente, outra história real. Aí, de repente, o Daniel monta uma coluna de histórias reais, igual tinha na na Block. Pera lá, Cássio, então eu vou entregar. Eu tenho um projeto já há algum tempo de uma coluna na Calafrio de turismo. Peraí, 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 peraí. Bomba, 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 bomba. Até agora não aconteceu por falta de espaço, mas eu tenho vontade de fazer uma coluna na Calafrio. Eu tive a oportunidade de visitar já uns três locais assombrados aí, até morar em um na minha vida. então seria legal, de repente, colocar, fazer um relato na coluna sobre esses locais. Teve locais como esse do Morro do Corpo Seco, da Grota e tal, que eu já desafiei. Lá no Rio Grande do Sul, meus amigos, não toque, não encoste, não entre, né? E eu fiz esse desafio, então era legal de colocar isso aí nas revistas, mas acontece que ainda tem uma falta de espaço. Mas quem sabe, pode ser para as próximas edições aí. Já temos no mesmo lugar. Não tem nenhuma temática de causos, hein? Acho que não precisa ser. Pode ser, pode ser, mas é que depende mais do que os artistas mandam para nós do que, né? do que exatamente uma encomenda. Aí, ó. Aí, Rogério, Rogério, olha a chance aí. Mas quem sabe, um dia o Calafriuturo apareça nas revistas aí, certo? Seria legal aí para alguns leitores, de repente, saber onde pode visitar e o que esperar do lugar, assim. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu morei numa casa em Tapetininga, ela é famosa na cidade, o Casarão da Quintino. As histórias que eu passei lá dentro eram muito boas, cara. Eram muito boas. Vale a pena, assim, uma hora contar numa crônica ou fazer uma comuna mesmo com aquela frutura aí na revista. Então, eu também, eu tenho uma história que aconteceu na casa que eu morava, eu morei a minha vida inteira, aí eu casei, meus pais saíram da casa, foram morar no interior e eles deixaram a casa para mim, eu morando com a minha esposa. só que, assim, não é de terror, mas, no momento, aconteceu um negócio porque, assim, a casa era tão velha, tão velha, acho que a casa era da década de 50, mais ou menos. Então, a instalação elétrica da casa estava já com alguns problemas e eu sabia que tinha um corredor na casa ali que, de vez em quando, a luz apagava e acendia, apagava e acendia, né? De mau contato, eu acho. E teve um dia que eu estava com meus amigos lá, eu, minha esposa, um casal de amigos meus, até o Marcelo, o Andréa, e a gente estava lá assistindo o filme e eu tinha umas caveiras na casa, tal, não sei o que, naquele cômodo onde eu assistia a TV. E aí, de repente, a luz do corredor que estava acesa, eu deixava a luz do corredor acesa para a gente assistir o filme e tal, não sei o que, e quebrar um pouco, não ficar, né? Não prejudicar a vista. De repente, a luz lá apagou. Aí, ficou todo mundo, assim, olhando para mim. Aí, eu falei assim, brincando, né? Eu falei, ah, isso aí não é nada, não. É o fantasma da minha avó. Quer ver? Vó, se for você, acende aí a luz. Puf! Acende. Nossa! Você pegou o aplicativo e pagou a conta de luz. Ah, não, cara. Velho, olha, foi um negócio assim que eu falei, meu, se eu tivesse combinado, não ia dar certo. Mas, então, ou não, era a avó mesmo. não sei, né? Ela atendeu, ela atendeu. Tem outra história aí. Aí, tem outra. Já vai preparando para roteirizar aí para nós, Rogério. Olha o Manac e causos da Calafrio aí, ó. Exatamente, é. Calafrio causos. E aí, Rogério, vai lá. E aí, você já falou da homenagem para o Zala, falou do corpo seco e a história e a história da viagem. Isso, né? A história da viagem foi um sonho que eu tive, eu sonhei com aquela história do jeito que está ali, né? O sonho do... Pode dar spoiler aqui da história? Claro, claro, claro. Eu só vou contar o fim. A revista foi lançada há dois anos, né? Aquela história, o sonho que eu entro no ônibus, o sonho aconteceu mesmo, eu entro no ônibus, uma pessoa começa, estranha, começa a falar comigo ali na viagem, eu não vejo a cara da pessoa, então, eu acordo assustado. Quando eu acordo assustado, do lado da minha cama, na época, tinha um sofá, bem do lado da cama, assim, igual, mais ou menos, que deu essa ideia da poltrona do ônibus. Então, eu acordo assustado, eu olho para o lado, a pessoa está lá no meu quarto e põe a mão no meu braço, na cama, então, eu acordo de novo. Então, foi essa história que eu conto ali. Não põe o dedo, põe. É, só não conto que eu acordei de novo. A história termina com... Porque foi uma coisa assim, na hora assusta bastante, achei que dava uma história bem legal ali também, foi parceria com o Raik. Que bom! Foi uma história, acho que tem três, quatro páginas, três páginas, né? Três páginas. Então, está na hora de você, vai sonhando mais, vai lendo coisas de dormir, a gente está vendo que a sua inspiração vem tudo da vida real, cara. É, então, é tudo caos, mesmo. a gente tira a inspiração de se você parar para pensar, a gente tem muita história que dá para aproveitar, para a gente poder explorar. Aqui no interior, essas histórias de assombração, de fantasma, é que muita coisa eu deveria ter anotado e registrado em algum lugar, porque, eu falei, a minha memória não é uma das minhas qualidades, eu não lembro quais são as minhas qualidades também, mas a memória não é. se eu ouvi muito história, eu, por morar aqui no interior, vivi bastante, a minha adolescência, até os 18 anos, a gente vivia aqui caçando vampiro, caçando lobisomem, qualquer história que contassem para a gente, a gente acreditava e aqui no interior, você ia atrás para tentar ver se era verdade aquilo ali, né? Então, teve, assim, a gente tem uma experiência muito grande, uma fonte muito grande para tirar essas histórias de terror. Se você parar na praça um dia, lá onde ficam os tiozinhos jogando dominó, e chegar para eles e falar, vamos conversar um pouco hoje aqui, meu, em uma tarde, você deve sair de lá com uma sacola de histórias, porque no interior de São Paulo é muito rico também nesse tipo de história. Sim. É dos meus próprios avós, eu tenho algumas histórias que eu trago deles, que eles me contaram, que eram coisas fascinantes, assim, um dia eu quero ter a oportunidade de contar alguma dessas histórias, porque são coisas, são coisas incríveis que eles iniciaram. Bota, bota a força nesse teclado aí, rapaz. Vamos lá. Eu tive nessas participações com o Daniel, depois em... Deixa eu só ver se eu não estou perdendo nenhuma publicação aqui. Então, em 2019, o ano passado, no Fichão Víticos Padrinhos, você já estava com novas obras. Conta aí do que você ainda foi lançando a partir do... Ainda no ano passado, você lançou umas coisas maravilhosas no ano passado. em 2019, eu resolvi lançar um... É igual eu falei, assim, eu sempre fui construindo devagarzinho, onde eu quero chegar, porque é um aprendizado também. Aprender a contar uma história numa tirinha, aprender a contar uma história em oito páginas, então eu resolvi que eu queria contar uma história de vinte páginas. É uma história curta, para mim era uma história longa, você sair de oito páginas, como é que eu vou encher vinte páginas de história. Então, ainda com o Ray Guimarães, a gente desenvolveu o roteiro do Corpo Secos. A primeira versão do Corpo Secos, ela sai em oito páginas, e é uma dessas que eu acho que o Daniel tem, que eu distribuí lá como fanzine no Festival Guia dos Quadrinhos. E naquela época eu já tinha pegado essa história e daí eu fui conhecer o Rafael Fernandes, da editora Draco. Ele deu uma olhada nessa história do Corpo Secos, que tinha oito páginas, ele, assim, a crítica que ele fez para a história foi, ó, você tem muita história para pouca página, essa sua história aqui, ela precisa de mais páginas. É uma história maior. Então, eu começo a trabalhar ali nessa historinha de oito páginas dos Corpos Secos, eu começo a desenvolver essa história de vinte páginas. Ficou um trabalho que eu achei que ficou bem bacana acertar a câmera aqui. Ótimo, ótimo. E a gente lança o catarse dela no ano passado. Ela é uma história que eu pego a lenda do Corpo Seco aqui da região e crio uma história de ficção científica que se passa aqui na cidade setenta anos no futuro, né? Porra! Ela é uma história, o enredo dela, assim, ela é uma história, o mundo, há setenta anos as pessoas, ninguém mais consegue morrer e ninguém mais nasce. Então, mesmo que as suas funções vitais parem, você continua vivo. E mesmo que seu corpo, e daí, isso é um dos personagens que ele vai descobrir na história, porque ele perdeu um grande amor da vida dele, ele é um senhor, ele tem setenta e poucos anos, perdeu o grande amor da vida dele e ele descobre isso, que nem mesmo depois que teu corpo se desfaz, você deixa esse mundo mais, você está condenado à prisão perpétua no planeta Terra. Então, ele resolve bolar um plano para trazer esse amor dele de volta. Então, é uma história de ficção científica inspirada na lenda do corpo seco, porque essas pessoas que morrem e continuam vivas, né? São os corpos secos, né? E é uma história, assim, que luta bastante, é um mundo de desesperança, é um enredo de desesperança, são todas as pessoas em total desesperança e só tem um personagem que é esse, o protagonista da história, que é o único que carrega esperança na história. Então, achei que ficou um trabalho legal ali, fiz um catarse dela em 2019 e foi assim, foi bem sucedido. A minha ideia era para um catarse pequeno, uma revista independente de que ninguém conhecia, né? A minha ideia era conseguir uns 800 reais para eu imprimir umas 80 revistas e estava feliz, fui conseguir ali, acho que quase 2 mil reais, fiz essa primeira leva e deu bastante certo, fiquei bastante orgulhoso ali nesse começo, né? E em 2019 também, é o ano que o Rafael Fernandes fiz alguns cursos com ele de quadrinhos, de roteiro de quadrinhos e de terror. então em janeiro de 2019 ele me convidou para ser editor-assistente dele na Draco. Pô, que legal, cara! Foi! Então, desde ali de janeiro de 2019, comecei a trabalhar com ele nas publicações da editora Draco, né? Trabalhar com os roteiros que iam entrar nas revistas, até a revisão de texto e assim, tem sido uma puta experiência enriquecedora que você vê trabalho de outros artistas ajudar os outros roteiristas a criarem as histórias dele, é um puta aprendizado, né? E é uma coisa assim que até estava conversando isso com ele ontem, está muita satisfação não só você publicar o seu material, mas você ajudar outras pessoas a publicarem. Acho que o Daniel deve sentir isso daí. Você sabe, você torna esses sonhos, esses sonhos dessas outras pessoas em realidade, você está fazendo parte da construção daquilo. É, na verdade, eu quando recebo as histórias, eu entro numa pressa própria, assim, uma autocobrança para realmente publicar, sabe? É muito gostoso você lançar mais uma revista e mostrar um pessoal de bastante qualidade, isso é muito legal, é indescritível essa sensação. tem razão. É, depois daquele esforço todo, você poder pegar ali na mão aquilo ali, todo aquele trabalho que você leva meses, às vezes até anos, né? Poder pegar aquilo na mão e falar, putz, consegui fazer isso daqui. Então, em 2019 foi essa construção dessa relação com a Draco e trabalhando em diversas publicações dele. Então, a gente lançou Uma Quebrada, que é uma coletânea de histórias da periferia com os autores que tinham essa origem. São oito histórias que elas são muito bem fundamentadas na realidade, mas muitas das histórias carregam um terror fantástico, um terror de horror, né? que é uma característica da editora Draco, mas sempre com essa crítica, essa fundamentação social das histórias também. As histórias têm bastante substância. A gente lança, no final do ano passado, O Sangue no Olho, que é uma outra coletânea que a judeia construiu também, que é um western contemporâneo. Então, ali você vai ter histórias desde das lutas indígenas até a história de Bang Bang ali em São Mateus, em São Paulo. É um material bem variado, também sempre, muitas das vezes, revisitando a fantasia, revisitando o terror nesse trabalho. E, em 2019, eu começo a construir acho que o meu maior projeto até aqui. Vamos falar dele agora? Conta aí. Opa! Olha a expectativa aí, foi criando um clima, criando um clima para chegar nesse ponto. Então, é isso, vamos fazer uma breve introdução. Esse aí é um trabalho que acho que você está envolvido com o seu coração, com a sua alma, né, Rogério? E ele repercutiu de alguma maneira, quer dizer, você ouviu de tudo na internet, você... Conta aí disso aí para nós, vai lá. É, apanhei bastante. Mas foi assim, esse trabalho, né, que é o... Ah, é detalhe, né, que é... Você é o artista, você é o roteirista e que deixa esclarecido para todo mundo, que é o teu ponto de vista sobre uma história, sobre uma história real, é isso. Isso, é isso. Vou deixar isso, que é Marighella Livre, né, que é o trabalho que a gente lançou no Catarse no ano passado. Esse trabalho, eu começo a pensar nele em 2017. É uma história que... E é uma história bastante polêmica, né, que mexe bastante com o sentimento das pessoas, né. E a gente lança essa campanha em setembro do ano passado e eu conto assim, como o Daniel falou, a minha história sobre o Marighella e o ponto de vista sobre o Marighella é a minha interpretação sobre a história dele. Então, eu fiz uma história que em nenhum momento eu tive a ilusão de que eu seria neutro ou que eu tentaria ser neutro. Porque eu digo assim, eu falar que eu sou neutro é uma mentira para mim e é uma mentira para quem está lendo. A gente termina a campanha dela em novembro com 13 mil reais. Foi assim, dentro da nossa meta inicial foi 600% de arrecadação. foi entregar isso daí em maio. Por essa situação de pandemia que a gente está vivendo do Covid, né, e a suspensão desses eventos presenciais, a nossa ideia era estar lançando isso em eventos, estar participando de eventos com esse quadrinho. A gente já está tendo um outro termômetro de relação com o público, né. Vamos torcer. Quem sabe ainda no final do ano pelo menos o Butantanj Bicom acontece aí. O Butantanj Bicom tem que ter, pô. É um puto evento do Sameg lá. Vamos ver como é que vai estar essa situação, né. A gente torce para que as coisas vão melhorar, né. Não adianta torcer assim, é só você ter essa esperança que as coisas vão melhorar. A questão é que tempo aí que vai acontecer. E aí, conta para nós, o que tem pela frente aí, Rogério. o que você está guardando aí na cartola aí para... É, é. O que está acontecendo? É. Aquilo que você pode contar para a turma toda que está no chat aí, para quem está assistindo agora. É, para você, sem estragar muito a surpresa, conta aí para a gente o que vem por aí. Então, é interessante, eu sinto muito prazer de estar nesse meio dos quadrinhos, desenvolvendo essas coisas dos quadrinhos. a gente acaba tendo vários projetos em vários estágios de desenvolvimento. Tem roteiro pronto, sendo desenhado, tem quadrinhos que já estão prontos, só falta quadrinho independente, que só falta lançar, tem quadrinho ali com a Draco para a gente lançar. Mas tem um quadrinho meu que está agora, a gente está com a... a Draco está com a campanha de financiamento no Catarse da coletânea Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial. É uma coletânea que reúne autores brasileiros para contar histórias originais sobre a Segunda Guerra. Então, tem histórias ali desde a perspectiva dos próprios brasileiros sobre a Segunda Guerra, histórias acontecendo com soldados alemães, histórias acontecendo na Inglaterra, mas sempre da perspectiva do autor nacional. E é, assim, um momento muito propício para a gente refletir sobre o conflito que agora em 2 de setembro fez 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E esse é um quadrinho que reflete bastante sobre, não só sobre a Segunda Guerra, como os impactos que ela deixa na humanidade. Então, nesse quadrinho que é outro sucesso também, ele conseguiu em três dias 200% da meta inicial, foram criadas novas metas. Dentro dessas metas extras, uma meta é publicar uma história em quadrinho que tem roteiro meu e ela tem desenho do Laudo Ferreiro, que é um grande colaborador da Calafrio e Médico do Terror. O Laudo é fantástico e para mim é uma honra ter uma história em quadrinho ali sendo desenhada por ele. e está ficando um negócio lindo. E daí a nossa história é uma... A gente pegou um fato, um acontecimento real que em 1942 um submarino alemão bombardeou, afundou seis navios brasileiros aqui na nossa costa. Matou centenas de brasileiros e foi um dos fatores que culminou com a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Então a gente pega essa história, esse acontecimento real e a gente vai contar ali uma história de terror, do gênero de terror em cima desse acontecimento, meio com uma história de amor ali no meio também. São... Acho que ficou um trabalho bem bacana, mas a gente só consegue ali se atingir a meta, essas novas metas da campanha. Catarse, .me barra guerra. Vai estar aí embaixo também. Show de bola, show de bola. Esse é o projeto mais atual, mas assim, tem bastante coisa, muito... Esse aí já está lá no Catarse. Já está lá no Catarse. Está lá neste momento esperando por vocês. Aí, galera, então, já sabem. mas eu tenho projeto independente para poder sair, tentar publicar mais alguma coisa este ano de forma independente e outros projetos desenvolvendo também em parceria com a editora Draco para este ano, ano que vem. Beleza, um abraço aí para o Rafael Fernandes, grande pessoa aí. na Buda Teste de Bicó a gente dividiu a mesa ali. Grande pessoa, nosso poder. Está convidado também, hein? Boa pedida. Dois cursos. Eu fiz, assim, antes de começar a trabalhar com ele ali na editora Draco, eu fiz com ele acho que uns três cursos de quadrinhos. Ele tem um curso de roteiro, de terror para quadrinhos, que é um curso bem bacana, assim, com referências e construção de história que, lógico, que me influenciou bastante, né? O Rafael conheci em 2012 na Givicom número 1, uma grande pessoa aí, um cara apaixonado pelos quadrinhos. E, Casco, não sei se você está sabendo, mas o Rafael passou por um tris, um tris de publicar os quadrinhos da EEC aqui no Brasil. O que que faltou esse tris aí, caramba? Não sei. O dia que a gente convidava aqui para conversar com a gente, ele pode contar aí, mas... Mas, até lá, Rogério, vai dando aquela chavecada lá, fala que a gente apoia, viu? Ah, beleza. Tá certo. Porque o quadrinho da EEC faz tempo que não sai por aqui, viu? Sim. um puta material, né? É, nota, excelente. A gente tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade. Da editora Record lá, nossa senhora. É, foi ela. Eu guardo aquilo com carinho. É daquelas capas do Carlos Chagas? Nossa! É, o Carlos Chagas e o Rogério WS. É, o Rogério WS. Eu gostava mais das capas do Carlos, né? Bom, o Chagas deve ser o maior capista brasileiro. É, acho que só eu gosto. Já teve algum contato aí para de repente produzir uma capa para calafrio aí, mas está... Ele está muito acupado lá. Ele faz caixas de brinquedos para a China, né? Então, ele faz desenho para as caixas de brinquedos aí. Então, é. Podia arrumar um espacinho ali e fazer uma capa especial aí para calafrio, pô. Ele é bem acupado. O Carlos é bem acupado. É, também, né? Com aquele talento todo lá. Tem que ser requisitado mesmo, né? Isso aí. Bom, quem sabe aí, quem sabe o Tio Faris aí você volta a aparecer no Brasil. Numa certa editora de Indaiatuba aí tem interesse. Também pode ser, hein? Também pode ser, hein? Se os caras aí não abrirem o zóio, ó. Daniel vai lá e upe, traz para nós. É difícil. Hoje em dia é difícil. O Rafael, o Rafael, ele explica uma hora qual que é o problema real. É, vamos ver se a gente consegue conversar com ele aí. Bom, vamos, já estamos com uma hora e pouquinho aí de vídeo. Vamos começar a encaminhar aí para os finalmentes aí. Bom, eu... Você tem mais alguma colocação aí, Daniel? Então, da minha parte, isso aí, agradecer muito ao Rogério. Faz tempo que a gente se encontrou a última vez foi em abril de 2019, no Festival Guia dos Quadrinhos, depois a gente não se viu mais. É um prazer de novo estar conversando com você. Rogério, tá... E se esperta aí em que eu acho que tem menos de 20 daquela 159 agora. Entre 20, eu tenho... Tem coisa que você sabe, hein? Vai segurando aí. Bom, deixa eu também também agradecer. Rogério, cara, meu, sensacional, muito gostoso conversar contigo aí, conhecer essa sua história aí, esse seu lado dessas histórias aí do interior, que eu gosto demais, cara, eu gosto demais. Acho que você tem um campo fértil aí para contribuir bastante com a Mestres do Terror e Calafrio. Parabéns aí pelo sucesso aí da última HQ aí, porque realmente esse número de 600% de batimento da meta no Catarse, não é um negócio fácil. Eu fiquei sabendo que agora está saindo uma outra HQ aí também, que foi projeto no Catarse e tudo. Também bateu quase isso, 500 e poucos por cento. E eu já fiquei assustado, né? Falei, porra, meu, 500 e pouco por cento. E também é uma HQ que também está sendo bastante falada aí, que é do outro lado, né? A destro, o martelo da direita. E, cara, mas 600% é um negócio assim, absurdo, cara, parabéns mesmo. Obrigado. E muito obrigado por mesmo com todo esse sucesso aí, com toda essa bagagem, você aceitar conversar aqui com a gente. Obrigado, viu, Rogério? Não, que isso, o prazer foi meu, cara. O Daniel, uma pessoa que eu admiro bastante, porque a luta que ele faz para preservar esses quadrinhos, para manter esses quadrinhos, publicar esses quadrinhos, é uma luta, assim, que é uma coisa hercúlea e não é para qualquer um, Você vê o Daniel, e você vê ele fazendo isso com prazer, apesar, né, de todos os obstáculos e quem está por dentro disso, às vezes parece que é fácil você lançar um gibi, dois, três gibis, não é fácil fazer isso daí, o Daniel sabe disso, é uma pessoa que eu admiro bastante, e você, Cássio, obrigado, o seu canal, eu já vim, já te conhecia de algum, vim conhecendo, né, mais por causa da TV Calafrio, tendo a ser, a conhecer, a partir dele, assistindo algumas entrevistas, e estou conhecendo cada vez mais seu trabalho, agradecer aí esse convite, foi um papo bacana, né, e renovar o convite aí pro pessoal que quiser conhecer a HQ Marighella Livre, tá na Amazon, tá no site da Editora Draco, e a nossa campanha... tá na Amazon, então deixa eu só aproveitar, dar uma dica aqui, ó, galera, então essa HQ aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês já podem pedir através desse link, porque além de ajudar o Rogério, você vai ajudar o canal também, então assim, eu não, não tem desconto, não tem nada, é só pra ajudar o canal mesmo, então, se pedir através desse link que eu deixei aqui embaixo, você ajuda o canal também, e ajuda o Rogério lá, então já sabem, o linkzinho tá aí na descrição. Isso, e também vai lá conhecer a nossa campanha da Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, catarse.me barra guerra, e é isso, obrigado a todo mundo que assistiu, uma hora e pouco de entrevista, ouvindo eu falar, né, sobre a história de quadrinhos, e valeu mesmo. Beleza, Rogério? Obrigado, Rogério. Orra, orra, Daniel, cara, mais um bate-papo muito bacana aí com o Rogério, fiquei apaixonado aí por saber que ele tem essas histórias lá do interior de São Paulo pra trazer pra gente, olha, mais um convidado aí muito legal que eu adorei conhecer e fazer amizade aqui, obrigado, viu? Não, o Rogério é muito gente boa, foi assim que a gente realmente se conheceu no evento, ele veio e falou, meu, eu sou o Rogério Faria, a gente já tava conversando ali por e-mail, assim, né, na época eu nem tinha Facebook, foi bem legal aí, bem legal o contato aí com ele, ele já foi propondo histórias, foi muito jóia aí esse contato, e a gente acaba se encontrando nos eventos, né, o que é muito positivo, o evento, ele te dá pouco tempo pra conversar, no mesmo se a gente consegue, os encerramentos, tudo, bater um papo no intervalo ou outro de alguma venda da conversa com os leitores, né, então é isso aí, conheci o Rogério e veio aí conversar com a gente. Cássio, quero dedicar hoje o São Maguila, cara, a um estado no chegar da hora, nós precisamos até bolar alguma coisa, Daniel, pra fazer um corte, uma tela de fundo, assim, pra gente fazer o momento Maguila do nosso editor. o Maguilão fazendo ali, né, mas eu quero mandar um abraço pra galera do Pernambuco, cara, eu tenho carinho por esse estado, apesar de nunca ter estado lá, nunca ter pisado lá, tenho um carinho especial, e, cara, o Pernambuco, ele tem uma questão muito peculiar, sabe, as vendas na capital são poucas, as vendas diretas, né, isso aí quando eu falo é aquela venda que, a compra que o cara faz direto comigo, né, deve ter clientes na capital que compram através de lojas, aí eu não tenho contato com os leitores, tá, e quando a gente faz alguma lista, tá, sempre a gente esquece de algum nome, mas o interessante de Pernambuco é que as compras estão bem concentradas no interior, cara, em várias cidades, né, então eu queria, assim, mandar um abraço ali para o Marcílio, né, que acompanha a gente no chat aí, né, o Marcílio de Arco Verde, tá, é um grande leitor, aí procura arranjar tudo, o de Caruaru, Marcelo Menezes, tá, Marcelão, um grande abraço aí, o carinho que eu tenho por Pernambuco é devido a Caruaru, então um abraço duplo, tá, em Jaboatão, ali na região metropolitana, tem o Israel, é um leitor novo, vem procurando aí, um abração para o Israel, e Palmares, o nosso amigo Theo Salles, que também está aí no chat com a gente, né, Boa, Theo. conversando conosco, tá, da Capital, sim, tem o Emerson Santos, o Aristeu Portela, tá, então um abração para todos eles, e para a nossa roteirista, que também esteve na Calafio 57, né, que foi a Rita Maria Félix, tá bom, uma querida aí, faz tempo que a gente não conversa, né, Rita, e foi alguns textos para ela, para publicar em fanzine, divulgar em evento, a gente está esperando aí o resultado disso, um desses textos aí, o Sérgio mandou para o Renato também, aí para o fanzine Muqueca Geek, né, um abração para o Renato estar com a gente aí no chat também. Bom, então para os leitores de Pernambuco, eu tenho uma bomba aí, uma notícia muito boa, tá, aqueles leitores que não quiserem mais pagar frete, postagem, gente, a Banca Guararapes, a gente está numa fase final de negociação, então vocês aí da Capital, aqueles que frequentam a Capital, ou até os clientes de outros lugares que compram na Banca Guararapes, corram ali para o Orlando, já reservem seus exemplares, que o Orlando acabou de fazer um pedido bem limitado, bem aquém daquilo que o estado de Pernambuco ou até mesmo só a cidade de Recife pode demandar, então corram lá, reservem seus exemplares lá, que abriu o novo ponto de venda da revista Calafrio, tá bom? Um abraço aí para o Orlando da Banca Guararapes. Boa, boa, mestres do terror e Calafrio cada vez mais pertinho aí de vocês, e agora, então, eu vou fazer aquele meu jabá próprio, como vocês sabem, eu só faço esse jabazinho no final do vídeo, eu sei que não funciona, eu sei que quem fica até o final do vídeo normalmente já é inscrito, mas eu não faço isso no começo do vídeo, é uma forma de respeitar vocês, não estragar aí o andamento da entrevista, então eu te peço agora no finalzinho, se você não é inscrito, me dá seu voto de confiança, se inscreve aí no canal, toca no sininho, deixa um like aí para o titio, não esquece que agora a gente tem a parceria com a Amazon, deixamos o link aqui embaixo, da grande HQ aí do nosso amigo Rogério, e é isso então, muito obrigado pela presença de todos, até o nosso próximo vídeo. E agora, eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do programa, me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like, e sem mais delongas, fui! Tchau! Tchau! Tchau!